Música Quando eu tô com 50 anos, cara, sou uma pessoa normal, cara, tá ligado? Já fiz o que tinha que fazer, já veio pra Najar que eu já quase morri, já plantei uma árvore, já tive filho, já gravei um monte de disco, cara, foda-se, cara. Música O Primeiro Ratos de Porã é uma banda do século passado, né? E a gente tá mais que provado que essa tecnologia nossa do século passado é bem melhor, né, meu, em termos orgânico, de som, né? Porque geralmente quem grava dessas tecnologias novas de Pro Tools, cara, o som sai meio pasteurizado e não tem peso, entra igual, né, cara? E a gente optou mesmo gravar desse jeito porque o som saiu bem melhor. Ele saiu, tá na prova, tá lá, meu disco é um descaço, tá ligado? Então é uma clavação boa e eu coloquei a mão na massa, fiz a produção executiva do disco, né? E, pô, meu, pra quem não faz porra nenhuma, pra quem morra, até que eu fiz alguma coisa interessante, cara, e saiu uma produção bem feita também, cara. E saiu o que saiu, tanto o Capo, a Concepção, né? Eu nunca tinha me envolvido, mas agora eu tive que me envolver pra fazer, senão eu ia sair. Trampo com produção que você tinha feito, né? Tipo Massacration, entendeu? Sim, mas era mais produção musical, não executiva, entendeu? A parte foi tudo dessa vez. É, essa vez não. E a musical eu deixei na mão do André Cabello porque foi muito boa, tá ligado? A produção dele aí, a musical. Mas a artística também pode colocar na fita aí também. É uma que devem ver nas rédeas, o negócio, né? E saiu bem feito, porque vindo de mim, cara, mó, eu não sei fazer porra nenhuma, tá ligado? Cara, vocês fizeram... Tem um cover nesse disco do Ant Simits, que é uma banda que vocês já tinham gravado no Feijoada Internacional, né? Por que não... Outra banda, sei lá, o Mop 47, um Cruynex S... Ah, porque a música é mais fácil, velho, falou? E tava ali já, eu falei, meu, vamos fazer um Ant Simits ali, porque a música é fácil, é simples, sai na hora do estúdio, sai na hora do estúdio aqui lá. Ah, não? Tipo, ninguém, tipo, atira tal som aí? Não. Por que ainda posso tirar aqui, porque sai na hora. Ant Simits, essa música, porque eu quero colocar uma música que eu gosto, né? E a música é meio bem lá do B, né, meu? É, só saiu, não é pesos, cara? É, foi no começo, é de demo, né, cara? Aí, é fácil, é bem estilo nosso, não precisa ensaiar, porque a gente já sabe, né? Aí, pode, sai lá no estúdio, aquela hora. Vai. Segundo take. Né? Cara, e a participação do Atum, teu porco de estimação no disco, cara? Eu vi nos vídeos que vocês estavam lançando, esses web vídeos, assim, de participação, que o bicho deu pinote ali, ficou louco. Cara, o porco, é só pegar ele no colo que ele já faz aquele escândalo todo, né, meu? Não teve crueldade nenhuma com ele ali, cara. Sim, sim, sim. E ele, é um porco que ele, assim, ele foi rejeitado pela mãe dele, ele era o décimo terceiro porquinho, né, meu? De maninhada de doze, parece coisa de diabo. E ele deu sorte, cara, porque ele caiu na minha mão ali e ele sobreviveu, né? Não virou linguiça, nem foi comido. Cantou nos rasos de porão e, hoje em dia, ele é reprodutor numa fazenda em Guaratinguetá. Ah, ele não tá mais com vocês? Não, pô, o cara virou um porco também esse banco aqui, tá ligado? Um cachaço. Destruía tudo, uma fedor, não aguentei ficar na minha casa, cara. Não dá pra ficar um bicho daquele em casa, cara. É bicho que você tem pra morar bem longe de casa, né? Por isso que chiqueira é longe, né? Porque aí o bicho é foda mesmo, cara. E é um bicho muito... quem já leu a Revolução dos Bichos, cara, do George Warren, o porco é daquele jeito mesmo, cara. Só falta ele andar de pé e vestir roupa, cara, porque é muito inteligente, cara. Cara, e outra participação humana no disco é do Moisés, do Crisium, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Cara, como é que rolou essa tua aproximação com os caras do Crisium, assim, que é uma coisa que tem um certo tempo, né? Tem bastante tempo, cara. Desde a primeira vez que eu ouvi o primeiro disco deles lá, o Black Force Domain. Eu fiquei impressionado com a desgraceira dos manos, cara. Eram três manos do Sul que foram pra São Paulo e, sabe aí, eles lutaram pra caramba, sabe aí? E assim, pra mim, os caras são os verdadeiros guerreiros do metal. A banda que nunca vai acabar porque são três irmãos, tá ligado? É uns nigos íntegro pra caralho, grandão, fortão, metaleiro, assim. E que, saca aí, vão continuar tocando pro resto da vida porque são irmãos, né, cara? Então, os caras uns aguentam o outro, tá ligado aí? Você pode brigar, porque não adianta não. É, irmão gaúcho, velho. E eu tenho uma amizade com os caras, admiro pra caralho o jeito que eles tocam, cara. E eu participei lá do disco deles e nada mais justo que chamar o Moisés pra tocar um solo ali, cara. Os caras aí, os caras não têm respeito pros amigos, né, cara? Os caras, eu devia desistir deles. É mesmo? Eu desisti deles, cara. Deve ter um lance, o Palen foi um show que acho que o Ratos ia tocar com o Soulfly, ou o Cavaleiro com o Spirits ou o Soulfly. É, então. Cancelou a última hora, né? Cancelou a última hora, tá ligado? Então, eu desisti deles, cara. Então, eu não vou mais ficar comentando ou tentando correr atrás desses caras, tá ligado? Não vou mais, nunca mais, cara. Então, acabou. Foi o meu disco estreia e foi o disco pioneiro de muita coisa, né? Primeiro disco de uma banda individual de hardcore. É, pioneiro de muita coisa. Pioneiro do pé de galinha ali, tá ligado? Pioneiro de lapela branca, pioneiro de calça manchada com candida, pioneiro de um monte de concepção que não tinha antes, né? Até pioneiro daquele símbolo do Tervete Cadete que o punk tem aqui, que nego até hoje pensa que é o símbolo do hardcore e não é, né? É um equívoco histórico aí, porque é um TK e não um HC, né? Você tá ligado aquele símbolo? Sim, que tem no... É no patch do punk. É um TK e não um HC. E aquilo vira uma... Porque parece um HC, mas não é um HC. É um TK de Tervete Cadete, né? E os punk até hoje acham que é hardcore aquilo lá, mas não é. É gozado isso. O primeiro começou eu lá 10 anos atrás, lá quando eu pudei o estômago, aí a carne ficou indigesta, aí como tá o Juninho na minha banda, o Boca, os caras vegan, tá ligado? Eu comecei a ler sobre essa parada de vegano e consumo industrial e tudo que isso aí, a careta e tal. Aí eu virei vegetariano. Aí eu acho que pra virar vegetariano, você tem que pegar a raiva da carne, nojo, tá ligado? Você tem que ler, tem que estudar, aí você pega a raiva mesmo, pega o maior bode. E de um tempo pra cá, eu ando meio que virando meio que tipo um vegano de araque, tá ligado? Porque eu comecei a ter uns problemas no intestino e comecei a ficar meio... Eu não posso mais comer nada aqui, porque eu tenho fermento, tipo queijo, leite, tá ligado? Uns grãos. Nem grãos, cara. É, tem uns que não tá descendo mais, cara, tá ligado? E eu tô fazendo os tratamentos só. Isso pra mim é mó bom, cara, porque eu comia um pó de requeijão por dia, cara, tá ligado? E eu não tô fazendo mais isso, cara, tá ligado? Pra mim é mó bom, cara, tá? E aí a gente tá envolvido também lá com o pessoal lá aqui do Centro de Adoção de Animais lá de São Paulo, a gente tá adotando bicho, fazendo as propagandas pros pessoal divulgando pra adotar também. A gente já adotou dois coelhos, um coelho que era um coelho que pintaram de cor de rosa, deram pra criança numa páscoa, o pai pegou e jogou coelho fora, tá ligado? O outro galo, era um galo de rinha, cara. O galo demorou dois anos pra ser amansado lá no Rancho dos Gnomos, tá ligado? Tadinho do galo, tem lá no YouTube pra vocês verem. Alô? O galo todo destroçado, ele demorou dois anos, a gente foi lá, pegamos o galo pra gente, tá lá em casa o galo. Todo dia às seis da manhã ele canta, cara. Uma galinha, a galinha era de um craqueiro, cara. Não sei quem o cara que o filho da porra fazia galinha, acho que o cara comia galinha, sei lá o que o cara fazia galinha, a gente foi lá e resgatou uma galinha, a galinha tá lá em casa, agora namorada do galo. O galo é gigante, né, cara? E aí vai, cara, tá ligado? E a gente faz toda essa mobilização junto com as crianças que são voluntárias, ou seja, de adoção. Todo domingo eles vão lá, limpam gaiola, tá ligado? E... Cara, teus filhos e tua mulher são vegetarianos também? Cara, eles tentam ser, cara, mas a minha mulher é argentina, tá ligado? Então ela já é difícil pra caramba. Vocês são gaúchos, que estão ligados com ela que é, que é difícil pra caramba, cara. E ela é mais do Sul, então ela tenta ser, cara. O Pietro, ele é mais chegado em vegetarianismo do que a Vitória, que puxou mais a mãe dela. Eles tentam ser. E eu não forço porra nenhuma, não fico, não, tem que ser, porque eu acho isso aí ruim. Eu acho que eles vão aqui, é que nem, tipo, acreditar em Deus, sei lá, que você seguiu alguma religião, sabe? Com o tempo a pessoa não força porra nenhuma. Com o tempo eles vão entender e vão virar vegetarianos por eles próprios, sabe? Sim. Mas eles comem muito menos carne por minha causa, né? E agora no YouTube eu comecei o programa, né? O programa, sim, o Panelaço, né? O programa que eu tô tentando ali fazer uns pratos veganos ali, saca, meu? E já tô no sétimo programa gravado, cara. E chamo pessoas, de preferência, não vegetarianas pra comer o negócio. A ideia é chamar a gente carnívoros. Carnívoros, né? Pra provar pros caras que o rango é bom, cara, tá ligado? E hoje você vai comer aqui uma muqueca vegana, saca? E eu não tenho, assim, a intenção de ser um chefe vegano. Nem de ensinar as pessoas a cozinhar. Só uma, tipo, divulgar... Nem divulgar, cara. A cozinha ali é só um pretexto pra pessoa ir em casa dar entrevista pra mim, tá ligado? Então fica junto ao útil ao agradável, ser uns putarrangos bons, né? Quer dizer, a gente tudo a olho, porque não tem medida nada, cara. Tudo é inventado, meio que na hora, assim, no dia antes. Uma cozinha meio tosca, assim, o negócio. É meio tosca, meio insana, meio insana, né, meu? Porque vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. E acaba sendo uns putarrangos muito bons, tá ligado? Não sei se a gente que é homem tem mais, tipo, um rebolado a mais pra sair uns rangos bons. E saímos com uns rangos bons. O porcão andou me dando umas dicas, mas ainda não consegui seguir as dicas dele, porque eu tô fazendo as minhas que eu sei decora primeiro, tá ligado? Aí depois vai usar um pouco. É, mas a gente já tô fazendo uns doces aí, cara, meu, uns brigadeiro de banana verde, cara. Você ouviu falar nisso, cara? Puta, meu, é maravilhoso, cara. A gente fez de teste aí, minha mulher, você pega a banana verde, cozinha ela na banana de pressão, é aquela massa da banana, a casca você faz salada. Pica e... É, pica e faz salada. E aí a banana verde, você faz os bolinhos, só misturar com chocolate em pó, pronto. E é facinho, facinho, então? Pronto, cara. E joga aqueles granulados de amendoim, pronto, cara. Não precisa nem de açúcar, cara. Eu tenho dois sites, né, que eu cuido, né, cara, do Facebook, né, do Rato de Porão, que é eu que tô lá, e aquele do João Gordo, que não sou eu que tô lá. Que é mais aberto pro pessoal que tá cagando pro punk, pro metal, pro som que eu faço. São pessoas que são fãs do João Gordo da TV, cara. Então é um site que uns caras que cuidam pra mim, que eu só aprovo ou não aprovo o que tá acontecendo ali, tá ligado? Se é muito ridículo, eu falo, não, eu deleto. E se eu falar, vai, eu falo isso, cara, quando eu fui... Eu não tenho tempo de ficar postando frases pra desocupar da internet o dia inteiro, tá ligado? Sabe? É o que o perfil que é do João Gordo faz, né? É, então, não tenho tempo, né, eu acho que sou eu, cara, eu tô cagando pro aquilo lá. Eu vou lá e às vezes eu respondo, brigo com um, brigo com o outro. Mas aquilo lá é pra pessoas que estão cagando pro meu perfil político, pro som que eu faço, né, pra banda que eu escuto, tá ligado? Então é pra gente que gosta do gordo da TV, aquele gordo da MTV. Ah, foda-se pra cá, foda-se pra lá, então foda-se, tá ligado? Então fica aí. Mas aquelas pessoas é... Se você coloca um negócio desse, tipo vegano, vegetaria lá, as pessoas são ridículas, cara. Precisa ver o que eles postam ali, tá ligado? Tipo assim, eu não cheguei ao topo da cadeia alimentar pra comer, pra não comer carne, tá ligado? Pra comer salada. Cara, tipo, os caras têm uns argumentos de retardada, tá ligado? Então não dá pra discutir. Mas é que a maioria tem. É, então, tipo, 98% das pessoas que frequentam aquele site são pessoas estúpidas, tá ligado? Sabe? Sim, sim. Sabe? Não que, sabe, mas nesse sentido vegetarianismo político-social... É um outro tipo de visão que você não deve postar coisas que eu posto no Ratos, postar ali que... Dá merda. Dá merda, que é dar merda a outras pessoas, sabe? É um outro tipo de gente, cara. É engraçado. Mas o lance do programa, ele tá pegando esse pessoal e o pessoal tá vendo que vegetarianos não comem só mato. Sim, é um mito. Comem prato quente elaborado, que tem gosto, não tem gosto de isopor, tá ligado? Não é soja de papelão, aquela coisa toda, tá ligado? Isso eu quero mostrar que tem uns paladar, pô. Cara, saca, eu acho que hoje em dia a moda é não ter. É o meio contrário, né? O legal é não ter. Todo mundo tem, cara. Você vê que qualquer bucetão tem aqui, tatuagem aqui, nome do filho aqui, tudo escrito, cara. Acho que hoje o moleque, hoje, eles não têm. Lógico que eles vão querer ter, meu. A Vitória já tá querendo ter. Pincinha aqui, pincinha ali, tatuagem aqui. Falei, não, pra começar dói. Dói pra caralho. E todo mundo tem, cara. É que você ficou de velho, cara. O moleque cada... Fazendo o caminho contrário. No passado, né? Mas não é. É, depois é pra ver velho, cara. Hoje em dia você vê os moleque aí, meu, em um ano já tá tudo... Pescoço, mão. Pescoço, mão, cara, não sei o quê, cara. Meu, muito exagerado, cara. Depois, saca, meu. Porque a gente levou uma vida pra fazer, nego faz em um ano, cara. Eu penso isso. É. A minha filha me pegou fumando maconha faz um ano atrás, cara, tá ligado? E fez um escândalo, cara. Mas ela tem 10 anos, né? Os dois choraram pra caralho. Ah, isso é coisa de badino. Você vai preso. Falei, puta, né, meu. Eles não entendem ainda, né, meu. Eu vou ainda conversar muito com eles sobre isso ainda, cara. Saca, meu. Mas a gente já sabe um monte de coisa que um monte de coisa eles não sabem, sabe? Sabe que craque faz um perigo, sabe? Sabe de pó, sabe de um monte de droga, tá ligado? Sabe de maconha. Eu acho que a cabeça vai abrindo, cara, porque a maconha ela é demonizada porque... Pro racismo. A questão da maconha ter essa demonização hoje em dia é porque um deputado americano lá em 1930 achava que maconha era coisa de preto e de mexicano e que era coisa de filha da puta e ele tinha que ser proibido. Foi por causa disso, ligado? E eles já aprendem que maconha é coisa de bandido já. Desde pequeno. Pra explicar pra eles que todo mundo fuma essa porra, que não faz mal, meu, é a coisa que eles vão aprender mais pra diante aí, né? E o João Gorno Pago vai ficar bravo se eles fumarem? Não, cara, se for fumar, tu vai fumar primeiro comigo. Obrigado, meu. Porque vai chegar essa hora um dia, né, meu, que o nego vai experimentar, eles vão... Sabe, meu, meu? É, meu, a gente tem que tá fazendo sempre alguma coisa, né, meu, tem que tá se reinventando e tal e fazendo umas coisas, né, cara? E se vingar, vingou, se não vingar também, não vingou, cara, tá ligado? Estamos numa fase meio difícil, não é só pra mim, não é pra tá todo mundo, tá meio foda, né, cara? Saca? Então a gente tá ficando tiros, fazendo quelada, né, cara? Pra ver se ving alguma coisa vai rolar. Eu tenho vários projetos aí, tá ligado? E de repente um rola, tá ligado? E, pô, e só viver de rock não dá não, cara. Você tem que viver de... O Ratos não sustentaria. Não sustentaria. O Ratos sustenta um solteiro, sabe, um cara solteiro, mas com família, com imposto, escola, tá ligado? E não sustenta não, então você tem que correr atrás, cara. Cara, e a tua biografia, que acho que era o Barsinski... Tá fazendo, tá fazendo. Eu tô na correção do sexto capítulo. Tem ideia de quanto sai, quantos capítulos você... Ah, não sei, é cumprido o negócio aí, meu. E vai ser sem censura ou vai ser... É, sem censura, sem censura. Engraçado pra caralho, cara. Eu acho que foi aquela vez que eu cantei com o mundo com o Ramones, cara. Ah, que é esse convidado. É, isso aí foi o mais que até... Eu nem lembro direito, pra falar a verdade, cara. Eu sei o que aconteceu porque eu vi aí, tem no YouTube. Mas no momento, assim, é meio nebuloso, tá ligado? Devia estar muito louco mesmo, não lembro direito, cara. Ah, mas talvez já é uma coisa meio inebriante, assim. É, esse momento eu lembro. Os quatro me cercaram, assim, e falaram, cara. Eu fiquei... Mas é... O momento do show mesmo, eu não lembro direito, cara. Eu assisti o show do Cascaveletes, uma vez, no... No Madame Satã. Em... Não sei, eu tinha 84, cara. Em 85, sei lá. Tinha eu mais quatro. E o Flávio Basso, lá de Sid Vicious, com cadeado no pescoço. E os outros três de Rockabilly, assim, de terno preto, tá ligado? Eu fui do caralho, cara. Eu comprei a filha demo, né? Eu assisti todas as músicas de cor, desde então. E depois, cara, eu... Eu queria comer e mandei. Eu já falei aqui do que no meu enterro, eu queria que tocasse Surfing Bird, cara. Porque é a melhor música do mundo, cara. Também a melhor música que tem... Melhor música de todos os tempos, cara. Que é um plágio do Reviton, né? Porque os Reviton até ganharam o processo em cima do Thresh. Ah, é? É. O papai mamado Reviton, os caras. O papai mamado Reviton, os caras.